Quando a Fórmula de Deus é publicada, nós estávamos a fazer o Nome da Rosa, do Humberto Eco, e termina com o Guilherme Bascarville, com medo de ter dúvidas em relação à existência de Deus. E quando o livro surgiu foi muito interessante que pudesse ser provada cientificamente a existência de Deus. A tese pareceu-nos muito interessante e quisemos absolutamente fazer a segunda parte do Nome da Rosa. E quando é que estávamos com o José Rodrigo Santos, ele foi sempre muito gentil e muito rápido a responder. E na altura o problema que havia é que haveria um meio negócio com uma produtora espanhola de cinema e que pretenderia os direitos, aliás penso mesmo que havia um contacto também do Teatro Nacional. E por isso houve essa tentativa. Na altura não pôde ser, porque ele entretanto terá assinado contrato com essa produtora espanhola e na sequência disso eu ia insistindo todos os anos a perguntar quando é que ele se fazia. Foi uma espécie de brincadeira em que ele respondia sistematicamente nem. E, bom, até que finalmente o ano passado, não sei quais são os contornos disso, mas o ano passado ele aceitou que fizéssemos a versão e arriscou. E, bom, e cá estamos, todos contentes com isso.